Como na Itália tinha essa coisa do racionamento, tudo nos Estados Unidos era absolutamente o contrário de uma coisa, de uma abundância, de uma quantitativa e comida e tudo. E eu ia de casa em casa e contava uma história que não tinha comida na minha casa. As pessoas ficavam extremamente penalizadas e eu sei que eu cheguei depois do fim do dia com dois sacos de comida, de biscoito e de queijos e de tudo que você possa imaginar, porque todo mundo foi dando comida. Meu pai falou, minha mãe, mas de onde é essa comida? Eu falei, uai, eu pedi, não tem racionamento? Estou pedindo comida para não faltar na nossa casa. Meu pai queria morrer.